Opa, olha só sua agenda aqui minha gente, passou rápido a semana hein? E nós claro estamos prontos pra deixar você por dentro dos agitos desse fim de semana. Então vamos que vamos! Neste final de semana tem muita música ao vivo no restaurante Gran Brasile. Começando na sexta que tem filme Casa Nova e no sábado é o Negão e a banda Baladinha Musical. Hoje sexta-feira tem, isso mesmo, tem sexta Roots. Agora com na ação Roots Reggae e colecionadores de Caxias na casa de show Pinga Suor. A partir das 20 horas a entrada é livre. Tá afim de esquentar? Então não fique de fora desse acontecimento. É hoje, logo mais às 21 horas no Atlanta Show com as bandas solteirões do forró e forró do Slay. Esquentando a galera, vá lá! A Força Jovem Universal está realizando em todo o país a campanha Diga Não! Brasil campeão é Brasil tem craque. Em Caxias o evento será realizado amanhã, sábado, dia 22, a partir das 5 horas da tarde na Igreja Universal do Reino de Deus. Em frente ao SEAMI. O objetivo é mobilizar a comunidade caxiense sobre os perigos dos males causados pelas drogas. Na oportunidade será pregada a palavra de Deus e ainda a apresentação de peças teatrais, espetáculos de dança e participação especial das bandas Unção e Toda Fé. Reúna a galera e participe você também. Amanhã, sábado, acontecerá a primeira batalha de Big Girls do Palmares. Isso que acontecerá no Dinásio de Esporte João Castelo às 17 horas. A entrada, apenas R$ 2,00 e criança não paga. Também neste sábado haverá mais uma grandiosa festa no povoado em Gênio D'Água, no bar e restaurante O Geraldinho. A animação é da poderosa sonorização do pancadão Emissons e tops DJs. Dia 22, sábado, terá muita animação no Redondão Gilbar com um porrozão Esquema 10, a partir das 20 horas da rua São José, no bairro Fazendinha. Neste sábado é a vez da balada eletrônica no Barra do Carmo, no bairro Castelo Branco. A animação ficará por conta do DJ Análio Júnior, tocando funk, swingueira, forró elétrico e já agitando no clima de carnaval. Leve seu bloco pra se divertir de montão. Terá montada uma mega estrutura de iluminação de balada e essa promete. Sabadão de prévia do bloco, quem aguenta com a animação da banda Comando Jovem, no bar do Quati, no bairro Campo de Belém. A balada eletrônica no Girafas continua neste domingo com o pancadão Ultrassom e DJ Análio Júnior na pista, que promete muitas novidades. A boate do Girafas deste domingo também entrará no clima de carnaval, hein? Prepare seu bloco, chegue cedo, pois começará às 6 horas da tarde. Neste domingo no Barbassu, na Veneza, tem pré-carnaval em dose dupla com forrozão de tropicais e forró no grau. A partir das 8 da noite, vá lá! No mais, você já sabe, brinque e divirta-se à vontade, mas lembre-se, com muita responsabilidade. Até a próxima sexta, tchau!